Música 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 Olha a piscininha que ele tem ali na beira a água Tem 5 ilhas Uma para cada dia do ano Sendo que Para vocês ficarem cientes nem todos os são naturais Por exemplo essa Essa daqui era uma pedra Só uma pedra no meio do mar Certo? O cara construiu um muro E em volta da pedra, tudo certinho Certo e o outro construiu a ilha Vocês podem ver que ela é toda plana E essa ilha se chama Ilha do Baiaco, o Baiaco aqui em Angra é uma loja de material, de construções muito famosas. Chegaram no local, é muita gente por metro quadrado. E aqui pessoal, já foi gravada algumas novelas, algumas cenas de novelas, e, por exemplo, foi um tipo da Itaizangalo, algumas cenas de Ubaú, que foram gravadas aqui. E dá uma praia bem tranquila, bem charmosinha pessoal. Tá um pouco mais vazia. É, né? A gente fala a realidade. Logo proíbe, eu tava vendo hoje que Ilha das Poves lá em Ubatuba, eles proibiram. Agora é 500 pessoas por dia. 500 pessoas por dia. É um natural, não saudade. Aqui eu acho que a única praia que tem isso é a Aventureira. Ah, é? E eles colocam, porque o pessoal vai acampar. Então eles colocam banho limite, porque lá é uma preservação. E aí, olha, tem que entrar a porta aí, pra descer mais baixo o negócio aí. Tá aqui já na peste? Não. Ótimo. Ah, mas aqui a gente não sabe não andar, né? Ele já vai se deslogar? Pode se deslogar, tá? Não. Não. Nem que se deslogar. Porque essa área aqui, pessoal, é a área de embarque e desembarque. É. Você pode ver que tem muita embarcação. É. Então é muito arriscado. Nós vamos no lugar que pode. Nós estamos aqui na Ilha Quatagases. Bom, meus amores, agora nós estamos aqui na Ilha Quatagases, em Angra dos Reis. E é uma ilha muito frequentada pra fazer novelas, propaganda e tudo mais. Parece ser muito linda. O tom da água é muito bonito. Nós vamos ficar 40 minutos aqui. E depois o barco volta a nos pegar. Bom, pessoal, essa é a Ilha Quatagases. Achei muito linda mesmo. O tom da água é bem azul. Digna da fama que tem. A recuperação toda ali. Aqui, pessoal, lembrando que é uma parada pra mim. Pode? É rápido? Não. Não. Não tem parte de rápido. Não tem parte de rápido. Não tem parte de rápido. Ilhas Botinas. Muito linda. Aqui é pra mergulho. Aqui, tem uns espaguetes. Caso não se sinta segundo com o espaguetes, você pode colocar colete. Não tem problema. É só não ficar picando. É. Eu quero ir. O pessoal vai vir como aluno. É. É de colete. Põe o seu colete. E o macarrão. É de autorizar a mergulha. É de autorizar a mergulha. Vai querer entrar ali. Ah, e eu trouxe o meu colete pra ver se eu dava conta. Ah, mas eu só tô esperando ele falar pote. Ilhas Botinas. Pessoal, vou pedir pra vocês também, que vocês darem bastante atenção no pré-foto, e não afastarem muito da embarcação, tá? Porque são várias outras embarcações entrando e saindo também. Qual a profundidade agora? Agora deve ficar em torno de... Quatro metros. Paulo, nem brinca com essas coisas, hein, Paulo. Quando você nasceu, já nadava. Não, eu fico... Lógico que você é bem mais velho que eu. Pode? Não. Não... Não, não. La com comida... É? Não, não. Da pra ser de uma durchaus. Então ta lá, tá... Má com comida. Má fica boa. Vai, vamos se matar? Uhh. Bom, meus amores. Agora nós estamos aqui na praia da Ponta da Praia. piedade e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês muito linda essa praia nós estamos aqui na ilha da piedade a última parada do passeio muito lindo o tom da água bom é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os amigos um abraço e até o próximo vídeo